Capítulo 3 Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, e ilo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, de que disse, Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa, é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem. Versículos 1 a 31 Eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Sou o intermediário entre Deus e os homens. A religação é necessária para que a terra resplandeça na alegria e na bem-aventurança. Mas para isso é preciso atenção diária. Estar no mundo sem ser dominado por ele, pelas coisas e prazeres criados pelo homem, que geram a ilusão da permanência no mundo impermanente. Aqui tudo é transitório. Corpos são roupas usadas que perdem sua utilidade ao fim do ciclo. Assim, pensar que o corpo não é o homem é o primeiro passo. O segundo é entender a mente. A mente gera o ego, uma personagem mundana, que é moldada pelas circunstâncias do que a alma experiencia. Um homem equilibrado entre corpo e mente irá sempre sopesar seus atos antes de fazê-los. Atuar no mundo com consciência quer dizer perceber que as condições externas não podem alterar os volumes internos do ser divino na terra. Existe uma escolha a fazer. E esta é realizada pela mente, domada pelo espírito encarnado, alma. Toda escolha sem alma levará o homem para a perdição. Que nada mais é do que a escolha do caminho da não-luz. A partir do momento em que o homem entende esse processo e deixa de identificar-se com o corpo, mas sim com sua essência divina, passa a efetuar escolhas que o levarão, uma a uma, ao fim do caminho, à casa do pai. Portanto, atenção é agir com o coração. Toda escolha do iniciado é pautada pelo poder de sua intuição. Assim, estar atento aos sinais do universo é fundamental porque ele interage conosco, já que somos parte integrante e inseparável do todo. Mensagens subliminares, sincronicidades, são mecanismos utilizados por nossa própria essência divina para chamar a nossa atenção. Desta forma é pelo coração que a ponte entre o céu e a terra é solidificada. Uma vez aberta, a passagem não tem mais volta. O homem passa a compreender que seu ego é um mero espectador dos verdadeiros acontecimentos da alma. A vida real está do outro lado da ponte e se inicia pela expansão do chácara cardíaco que funde o ser terreno ao espiritual, gerando a unificação de propósitos. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da água é água e o que é nascido do Espírito é Espírito. A unificação do ser humano ao Espírito Divino é o nascimento do homem espiritual. A ressurreição demonstrada por Jesus há dois mil anos. É o ato que só pode se dar por meio da entrega do homem a Deus o abandono do ego terreno para a sua libertação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o homem deve ser levantado. A serpente que Moisés levantou é energética, um canal de luz localizado na base da coluna vertebral, do corpo espiritual, do modelo espiritual do homem. A cada existência meritória, o canal sendo preenchido pelos registros e memórias de cada ser, mas é só através do amor, Cristo, que a serpente consegue ser finalmente levantada, quando o chacra cardíaco atinge um nível energético capaz de propiciar a ascensão humana ao reino dos céus. Desta forma, cabe ao homem 1. Compreender internamente a unidade divina, unificação. 2. Render-se à vontade de Deus, redenção. 3. Para finalmente nascer em espírito, ressurreição. Deve-se morrer para o que se pensa, ilusão do ego, e nascer para o que se realmente é, espírito. Não se trata de expansão da consciência, mas de quebra de atavismos do ego que pensa ser uma entidade separada de Deus através da consciência universal que a tudo abrange e contém. Há um centro em cada ser, o espírito, que sempre soube da verdade e sempre saberá, porque a ele é dado conhecimento. Não se deve partir do ego e buscar a expansão da consciência. Deve-se mudar a visão, olhar de cima, do eu verdadeiro. Largar a personagem mundana, ego, e focar no espírito, na consciência universal, no todo, e compreender que se está integrado nele. O homem é a manifestação de Deus. em um tempo-espaço. A espiral evolutiva está continuamente indo em direção ao centro, retorno à casa do pai. Mas se o ego se coloca como centro de tudo, bloqueia o fluxo da serpente que quer se levantar. Assim, para o homem voltar à casa do pai, ele necessita compreender que o centro de tudo que existe, existiu e existirá, é Deus. E o homem só pode trazer Deus para si, para a sua vida, quando reconhecer Deus como a fonte, quando compreende que ele próprio é manifestação divina em ação. Este é o despertar do homem adormecido em direção do homem que vê com os olhos do universo, e ouve com os ouvidos do vento, e toca com as mãos de Deus. Ali há a verdadeira liberdade. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Quando o chacra cardíaco é expandido através do despertar espiritual, pela ativação da energia do amor, no conduto central da medula espinhal, o homem atinge um novo patamar na sua história espiritual. Ele foi acumulando memórias e as arquivando na medula espinhal do seu corpo espiritual, o modelo energético atual do corpo físico humano. Mas quando o amor se ativa e o fluxo energético se eleva, a serpente se levanta. A sabedoria que é luz é ofertada, e dessa maneira, deste ponto em diante, as memórias pessoais são absorvidas no espírito, no eu sou. É um momento de entrega, de desapego ao que já passou, o deixar fluir a vida para frente, sem prisões ao que foi vivenciado e não precisa mais reverberar na consciência espiritual que passa a ser livre, liberta de tudo e de todos que passaram por sua trajetória evolutiva espiritual. Inaugura-se um novo homem, o homem espírito, o Deus filho em ato. Aí está a fase humana a transcender neste planeta escola. Estás neste momento, escuta, ora, medita. O desapego ao que já passou é necessário para reconquistares a liberdade. Digo reconquistar, porque já o tinhas. Ative-se num tempo distante, mas o mundo fez-te afundar a cada dia, ano e vida em porões do subconsciente que precisam ser reabertos, para que a tua alma transcenda a carne e viva novamente em espírito. A superior verdade é que a liberdade é obra de nossa própria consciência, mas o ego nos prende e une a tudo que ele não quer largar, pois aí está seu poder. Porém, o verdadeiro poder é o do Espírito em união com o Pai. A unidade está dentro de ti e a ti cabe encontrar a chave que abrirá a tua porta mental que te levará à liberdade e morredoura. Fuja do porão das tuas vivências passadas. Elas já foram perdoadas e sublimadas pelo teu eu verdadeiro, o Deus interno que aguarda teu chamado para que abras a porta da tua mente e a reencontres de forma livre e serena. Ele é a mais pura expressão da tua própria natureza, além humana divina. Nada será feito se não deres o primeiro passo. E isso depende exclusivamente de ti. Haja e faça no mundo coisas que te tornem livre e te identifique com a tua essência divina. Não te prendas a coisas limitantes, a compromisso sem alma. És tu que comandas teu livre-arbítrio e o destino da tua jornada aqui na terra. Há muito tempo sabes disso? Então, mãos à obra. Que sejas livre como teu espírito já é.